This could be us, so back to what I was saying This could be us, say cool This could be us Quer jogar Kakele Online, tropa? Acesse agora mesmo o link da descrição, baixe o Kakele Online E vamos se divertir nesse game, tropa E aproveitando aí também, família, bota o meu código Você já vai ganhar 7 dias de prêmio Fala, galerinha do YouTube, beleza, tropinha? Só bora, tropinha Entrei para a New World, tropa A maior guild do Kakele Online, tropa A maior e a mais forte guild do Kakele Online, tropa Só bora, mano Deixa o like, se inscreve no canal Mandar um salve aí pro Corrupt Mandar um salve aí pro Laranjinha, que é meu primo Saitama, o Jean Kina Igorzinho, Will do Crime É muita gente, tropa Zerek, Top Healer Só bora, tropinha, só bora Mostrar um pouco aqui pra vocês dos membros da guild, tropa Temos aqui a Anne Exidus New World, top O Inverno Home Land Só bora, tropa É muita gente, tropa Mandar um salve pra geral aí Muito obrigado a todos vocês aí, tropa É New World, tropa O bagulho vai ficar insano, doidão A maior guild do Kakele, tropa Então já deixa o like Se inscreve no canal E logo, logo tem vídeo aí insano pra vocês Beleza, tropinha? E é nóis, mano Só bora Fica com o vídeo aí, doidão Naquele speak O que é through the YouTube? E é nóis, mano Amém. 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 Amém.